Pintinho Dona galinha toda assustada Pegou o pintinho e deu umas palmadas Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar Minhoco, minhoco Você é mesmo louco Deixou do lado errado A boca é do outro lado Minha boneca de lata Boteu a cabeça no chão Levou mais de uma hora Pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o nariz no chão Levou umas duas horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu a barriga no chão Levou umas três horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu o nariz no chão Levou umas seis horas Pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa aqui, desamassa ali Pra ficar boa Por um lijuta Desamassa aqui, desamassa ali Desamassa ali Desamassa aqui em Mençoo